VEI VEI Sabe também, rapaz Maka, maka, sushi 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 Onde você for, não, não, não dá pra fugir Onun, 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 onun Onun, onun, Bem no 불arga Onun, onun, você tá desmacarado Sou mal criado Depois dessa prova Você fica de novela Onon, onon, estou em Genebra, país de primeiro mundo nessa área Segue as regras, que é vida de escravo que vai estar na tua espera Onon, onon, eu não sei quem falou, mas país estrangeiro não é cidade El Dorado, mas sim El Diablo, pois é só ilusão Não acredita em tudo que fala, é vem Tô chegando nessa parada, talvez todo chapado Talvez transformar, talvez não lembrou de nada Mas sempre com o charro engana ativado Putas tem pra todo lado, melhor prevenir do que curar Onon, 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 ver Onon, 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 onon , onon, onon oh Onan, onan, onan Onan, onan, onan Onan, onan, onan Onan, onan Onan, onan, onan Onan, onan M'introduis dans le calme, son appart, la porte est ouverte, je me calme Des semanas de pistachios, de patentes, de patentes, ça l'allonge, j'ai la dalle Não tem a pena de ver se alguém de outro está na parte Ces affaires, j'ai parpé, en affaires, c'est parti, esture sans la craque Là que je débarque, nouveau masque de marf Là que j'allonge, cul-lucer de hagva dodo Je tire les ritos de la chedou Chedou, je vais la chedou, 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 chedou Nipo Oh non, oh non, oh non, oh non Elle se met à crier, crier Oh non, oh non, oh non Man, c'est le passage du photo Clacement de Watt devant Watt, y'a pas photo Disparais sous le flash, laisse une photo Voir que ça fait des Watt, que j'ai hacké son Facebook Mis même sa ligne sur Ecou Écoute Watt, now, fais le déplacement depuis chez Watt Faut que tu saches, j'ai un fait, j'ai soif, j'ai soif J'ai un fait, j'ai soif, fait de ass Mais pense pas qu'ils le savent Envie de les grailleux, ils m'ont tendu là-bas Mais je peux app, donc je me contente de rap Si t'appelles à son corps rappé Moi je pense un peu, je laisse ça pour après Y'a pas de maman, désolé Sorry, je suis pas d'avé, misolé Pour mon cas m'isoler, je n'ai rien à cirer Tu l'es ? On en, on en, on en ONAN 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 É véi Entendeu um pouco a parada então rapaz Bada né Bada né Que bada né Faz atenção Qualquer lugar Qualquer hora Você pode estar No céu na tela Não troche de dimensão Aqui ou ali Santo Error Caralho Obrigado.